Não é mal time? Comecei a respirar ofegante aqui Tô mesmo cara, pensei que cê tava fazendo um treco aí velho Tava vendo a hora já tipo Cê fazia assim Cai na cadeira Ô Jesus amado, gordo é foda né gordo Cansa sentado Gosto dessas Essas amizades novas Não é amizade nova não só Companheirismo de uma noite Vamos escolher o caminho correto e vamos Ai caralho Eu também Não sei Não é porque cê vai jogar 12 caras que tem que usar amizade com ele Meu herói Meu herói Meu herói Mas também levantei o cara 3 vezes Parecia o Thiago Eu fiquei com dó dele também Paulinho Eu levantei você duas vezes agora cara Não mano, eu levantei você duas vezes agora Se for contar assim... É pra contar? Não O Lucas saiu também? Não O cara não fala essa bosta É Falta a voz Falta a voz Deu erro aqui Solta a voz Falta a voz Falta a voz Falta a voz Falta a voz Aqui Aqui caralho Aí meus seguidores Eu sou Eu sou Eu sou O monstro caralho Você tá louco que o líder nessa porra Segura o monstro Ó 777 Olha aí ó 1600 de dano filho Ai 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 Vai falar nisso até a semana que vem É Eu sou um monstro Uma besta enjalada com ódio Meu de Deus